Música 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 Tá jogando, tomou o primeiro tiro Eliminação o corpo inteiro Inclusive a equipe e acessórios Tô de costa Tomei o meu bolsinho aqui Faz parte de você, você está Pedindo aqui Como que é feita a cura Nós temos os médicos Os médicos são os únicos Que possuem autocura Quando a gente começou a falar, meu, vai ter autocura Para o médico, a gente foi questionando Se daria certo, não daria Chegamos a uma conclusão que vai ter Autocura somente o médico Tá? Mas prestem atenção Não esqueça para depois vir reclamar corrente Matei o médico O médico está ferido Ele pode se curar a hora que ele quiser Pode? Não! O médico, ele tem que esperar No fair play Cinco minutinhos para ser curado Tudo bem? Mas lembre-se O médico está aqui do meu lado, adversário Se eu tomei a frente dele Deu cinco minutos E ele fez a autocura Ele vai te matar Então guarde esse médico Prestem atenção nele Não adianta falar Porra, o médico curou e me matou É o jogo Cinco minutos Tira o cego É válido Não Tira o cego Tira o cego Tira o fresta O campo possui muitas frestas Quero atirar sobre a fresta Dá dois passinhos Aquela fresta já começa Como eu destaco O operador O adversário tem que É no seu peito Se ele atira Pela fresta Ele também vai atirar E vai se atingir Você Beleza Beleza Fica tranquilo que eu não vou pedir vida não, viu? Suave. Aqui ainda não é, né? Claro que não está em comparação, está descansando. Deveria ter trazido água. Você acha? Não. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida do todo ou não? Sim. Pra que isso? Não tem necessidade. Já que já morreu lá embaixo, tá? Já que morreu tudo lá pra baixo. É normal ela ficar pescando assim? Está gravando. Está gravando? É, fica em cima. Vocês não viram a outra subida que tem aqui? Parabéns. Fica em cima. Cortou. Mortou. 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 Quase na minha cabeça, velho. Alfa, bravo aqui. Alfa, bravo no meio, né? O Alfa está no meio. Alfa, bravo. Vamos pra cá. Cadê o bravo? O Alfa é louco. Então vamos pra cá. Carli. Estamos descendo a rua, paralelo com o muro. Alguém precisa enviar minha carga. E aqui? E aqui? E aqui? Eles estão alcançando. Volta. Não precisa que alguém saque. Hã? Eles não estão falando nada. Onde ficam? Já briga, já briga. Já briga. Tá. Ok. Tá. Ele tá indicando. Um, três. Boa. Vê se você consegue pegar ele, hein? Eu morro, eu morro. Me cobre. Prepara, hein? Vou te resgatar. Vem, vem. Vai, cobre. Vem, vem, vem. Agacha. Agacha. E já pega, só. Entra aqui na frente dele. Tem que botar mais. Vem. Abaixa, 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 abaixa. Dá nele. Fica aí, Gui. Dá nele, dá nele aí. Você, irmão. Cobre, gente. Calma aí. Abaixa. Quando eu falar pra você preparar, cobre nós dois, tá? Aca, abaixa, abaixa. Não, não, não. Tem que botar mais? Tem que botar mais para nós. Tem que botar mais de trâns, né? O que, não é? Aca, abaixa, né? Tem que botar mais de trâns. Tem que botar mais de trâns. Em. Tem que botar mais de trâns. Se abriga atrás dele. Minha arma é sua boca. Morri. Pegou na cabeça. Morri. Pegou na cabeça. Abertura 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 Estou saindo do fogo aqui Por isso que todo mundo veio para cá Abertura Aqui em cima também Estamos mortos, só para te avisar Você que está vindo de cima, você vai atirar na minha cara Abertura 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 E acabou a bateria Acabou? Você trouxe a outra? Não, e o trouxa não trouxe Porra Olha só a bandeira vermelha Andou morto Minha pistola caiu lá em cima Eu tirei do codo Vai sair Não, mas eu ia achar Abertura Cuidado com a briga aí Porque a gente está tomando dano Abertura 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 Eu não aguento mais a mina falando que está na casinha branca Médico Caraca O problema é que agora é para eu salvar alguém aí A minha está no bolso Eu sou médico Se quiser fazer, vocês descem aqui Descem aí um minuto Porque vocês têm galera aqui Espera curar, então fechou Fechou, eu topo Senão nós vamos ficar travados aqui Pode descer Só que avisa Acho que descarregou Ele veio de peitão, quase batando a linha Segura Enroscou ainda Eu enrosquei aqui Ai, que doido Eu enrosquei aqui 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 O que é isso?